O Coração do Brasil O caminho das águas das terras do céu Velho mistério guardado no seio das matas sem fim Tesouro perdido de nós Distante do bem e do mal Filho do Pantanal Lentas de raça, cidades perdidas nas selvas do coração do Brasil Mortam os índios de deuses que testem o espaço no coração do Brasil Redescobrindo as Américas quinhentos anos depois Lutar com unhas e dentes pra termos direito ao demor Vem do milênio, descarte da vida, do sonho, do bem A terra tão verde e azul Os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos verão O Coração do Brasil O Coração do Brasil Lentas de raça, cidades perdidas nas selvas do coração do Brasil Mortam os índios de deuses que testem o espaço no coração do Brasil Redescobrindo as Américas quinhentos anos depois Lutar com unhas e dentes pra termos direito ao demor Vem do milênio, descarte da vida, do sonho, do bem A terra tão verde e azul Os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos verão O futuro é tão verde e azul Os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos verão Vem do milênio, descarte da vida, do sonho, do bem Vem do milênio, descarte da vida, do sonho, do bem Vem do milênio, descarte da vida, do bem Vem do milênio, descarte da vida, do bem Vem do milênio, descarte da vida, do bem